Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No fim de semana, claro, a gente dá uma descansadinha, a gente e os advogados, professores, promotores que participam aqui do programa. Lembrando a vocês que hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já já vou dizer para vocês quem vai estar aqui participando do nosso programa e respondendo os questionamentos de vocês. Falando em questionamentos, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, esses dois que estão na tela aí. Vocês mandam para o Consumidor em Pauta, que é o nosso e-mail, ou então mandam para o nosso WhatsApp, que também vão chegar aqui e não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta. Todas as perguntas serão respondidas. Então, eu disse para vocês que eu hoje vou tratar de direito do trabalho e eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, advogada e professora universitária, Carolina Mayer Espina. Tudo bem, doutor? E aí, Machado, obrigada pelo convite para estar aqui hoje conversando sobre essa matéria que eu gosto bastante. É mesmo. Eu também, eu não sei se gosto dessa matéria ou de todas as matérias que nós tratamos aqui no programa, mas essa aqui eu gosto muito. Direito do trabalho é uma coisa... É que é o direito real, né, Machado? Eu sempre digo para as pessoas. Todo mundo tem alguma dúvida que envolve direito do trabalho, seja nas suas relações pessoais, seja porque é empregado, seja porque quer contratar um empregado. Então, eu sempre digo, diferente de algumas áreas do direito, essa aqui está bem dentro da realidade das pessoas, da população como um todo. É verdade. Então, vocês já viram que a doutora Carolina gosta de conversar, né? Então, nós vamos conversar bastante hoje aqui, que é para não ficar nenhuma dúvida a respeito das perguntas de vocês. Eu até vou botar os óculos aqui, porque daí eu enxergo melhor. Doutora Carolina Mayer Espina, eu vou lhe fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Rebeca. Rebeca, ela disse que é viúva e recebe pensão por morte do marido dela. Acabei de ser demitida e estão me dizendo que não terei direito ao seguro-desemprego, porque recebo pensão. Ela quer saber se é isso mesmo, doutora. Bom, Rebeca e todo mundo que está nos assistindo. Realmente, a lei do seguro-desemprego, ela prevê que há alguns gozos de benefício que excluem a possibilidade de receber esse auxílio, digamos assim, que é pago quando o trabalhador é dispensado. Mas essa informação, Rebeca, não é verdadeira. Por quê? Porque quando a pessoa recebe pensão por morte, ela sim pode sacar as guias do seguro-desemprego. Claro, se ela conseguir um novo emprego, obviamente, não vai ter essa possibilidade, mas o fato de estar gozando de uma pensão por morte não afasta o direito ao benefício. Então, se realmente tu fosse demitida ou despedida, que seria o termo mais correto, se tu fosse despedida, tu pode dar encaminhamento sim e requerer as guias do seguro-desemprego para, enfim, conseguir dar essa proteção até que consiga se inserir novamente no mercado de trabalho. Porque a pessoa que está ganhando uma pensão, automaticamente, não perde. Não perde, é diferente se a pessoa está aposentada, se a pessoa, porventura, está gozando de algum auxílio, doença, alguma coisa assim, há exclusão. Mas no caso das pensões por morte, não. Então, nesse caso, ela pode, sim, sacar o seguro-desemprego. Ah, eu achei muito interessante a senhora falar aqui, doutora, que... Como é que é o... Existe uma questão que é diferente um pouquinho entre abandono de emprego ou despedida de emprego. É, na verdade, a gente sempre... Isso é uma questão bem, bem acadêmica mesmo. Mas o que se diz? Que, na verdade, quando a gente fala em demissão, é o trabalhador pedindo demissão. O ato é dele. Quando o empregador resolve rescindir o contrato, dizer, olha, não quero mais os teus serviços, aí a gente fala que vai ocorrer a dispensa ou a despedida, né? Mas, claro, é muito comum, hoje é bem coloquial até a gente falar, ó, houve a demissão, eu fui demitida. Mas, claro, a gente sempre que está ali na parte mais acadêmica, diz, olha, quem se demite é o empregado. Quando o empregador age aqui nesse sentido, ele que exerceu o direito de romper o contrato, aí, automaticamente, a gente vai falar em dispensa ou despedida. Que bom, esclarecia a todo mundo e a mim também, né? Porque eu também estava em dúvida aqui sobre isso. A pergunta agora é de uma anônima. Ela diz o seguinte, minha jornada de trabalho em um restaurante deveria ser de sete horas, no horário noturno. Muito frequentemente tenho de ficar por mais tempo, pois a política do local é esperar o último cliente sair para fechar. Eu não teria de receber horas extras pelo tempo que fico além do meu horário? Como faço para cobrar do meu chefe? Aí é o mais difícil, né? Como eu faço para cobrar do meu chefe? Pois então. A anônima, né? Não mandou o nome, então. Mas essa é uma pergunta bem comum dos trabalhadores, né? O que a gente sabe? Que as pessoas, regra geral, elas cumprem as chamadas jornadas ali de oito horas diárias, desde que não excedam as 44 semanais. Pelo que eu entendi da pergunta da nossa amiga aqui, da nossa espectadora, a jornada dela era de sete horas em horário noturno. O que já representa que a hora de trabalho dela é reduzida, né? Enquanto a gente tem a questão de que o trabalhador normal, a hora dele vai ter 60 minutos, o trabalhador noturno, a hora dele vai equivaler a 52 minutos e 30 segundos. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas isso não afasta o direito às horas extras. Então, se realmente ocorreu a prorrogação do horário, automaticamente a pessoa passa a ter direito às horas extras. Aí vem a questão, como lidar com isso perante o empregador que não está pagando, né? Então, a gente tem duas alternativas aqui. Uma é, de fato, cobrar. Dizer, olha, eu venho desempenhando aí as minhas atividades há bastante tempo, excedendo, o restaurante tem movimento, eu tenho ficado mais do que o horário que a gente contratou e eu gostaria de receber essas horas, mas se realmente, e não tiver como, o empregador realmente ficar irredutível, aí essa trabalhadora, ela vai ter duas alternativas. Ou ela espera o rompimento do contrato, ou seja, o empregador mandar embora, ou ela pedir demissão. E aí ela cobrar essas horas extras na justiça, que é o mais comum. Mas também, se realmente ela entende que o empregador aqui não está cumprindo com o dever de, bom, são sete horas contratadas, sete horas é o que eu deveria trabalhar e eu não estou recebendo as horas extras, também haveria a possibilidade da gente manejar aqui uma questão que é chamada de rescisão indireta. Então, a trabalhadora pode, sim, buscar a justiça do trabalho, alegando que o empregador está descumprindo o contrato de trabalho e, assim, pedir a rescisão indireta do contrato. O que isso representa para quem trabalha na iniciativa privada? É não abrir mão, justamente, das parcelas rescisórias, como é o caso do aviso prévio e da multa indenizatória do fundo de garantia. Claro que é mais difícil, as pessoas geralmente esperam a dispensa para ajuizar a ação e aí cobrar esse valor. Mas o que fica aqui, a ideia é, bom, tenta conversar primeiro, porque realmente faz, usa as horas extras, mas se não resolver, é isso. Ou vai atrás da justiça já pedindo a rescisão do contrato através da rescisão indireta, ou então aguarda a ruptura e aí vai ter que cobrar esses valores na justiça do trabalho. A pergunta agora é do Beto, e ele diz o seguinte. Meu empregador não pagou os últimos três meses. Puxa vida, ficar sem receber três meses é complicado. Posso faltar até o dia em que ele me pagar sem correr o risco de ser demitido por justa causa? Entendo que houve uma quebra de contrato aí, diz o Beto. Pois é, Beto, é o seguinte. Eu, né, eu sou até para falar, eu sou professora universitária, advogada, como o Machado bem falou. E, obviamente, a gente não indicaria tu simplesmente não compareceres ao trabalho, porque sim, existe um risco bem grande de ficar configurado o abandono de emprego e até se discutir na justiça essa questão de pagou, não pagou, está devendo, não está devendo, assim, o prejuízo que tu vai ter daqui a pouco é imensurável. Então, o que a gente recomenda, de fato, e aí até aproveitando a pergunta anterior, se realmente o empregador está aí há três meses sem pagar os salários, efetivamente aqui caberia sim buscar a justiça do trabalho por meio da ação chamada de rescisão indireta, como eu falei no questionamento anterior, que é uma ação que vai ser ajuizada justamente para dizer o seguinte, olha, o meu empregador praticou uma falta grave. E aí é muito importante o nosso espectador saber que não são só os empregados que praticam faltas graves, o empregador também pratica. E se o empregador pratica uma falta grave, o empregado tem direito sim de buscar a justiça do trabalho e pedir a rescisão desse contrato sem perder as parcelas rescisórias. E aí nesse caso, inclusive eu te digo, Beto, se tu ajuizares a ação, aí sim tu pode suspender as tuas atividades, porque houve sim um motivo aqui para não trabalhar mais, que é o fato de que o teu empregador não estava pagando os teus salários. A pergunta agora é do Rogério. E o Rogério nos manda dizer o seguinte, sempre faço horas extras por mês, que são pagas a cada três meses. Está certo isso, o pagamento depois de tanto tempo das horas extras mais trabalhadas? Outra coisa, vou tirar férias agora e como ainda não fecharam os três meses do último pagamento de horas extras, o RH informou que tais horas não serão computadas para as férias. E o Rogério quer saber se isso aqui está certo, doutora. Pois é, Rogério, até a gente teria que analisar melhor qual foi o retorno que foi dado pelo RH, né? Porque a gente tem a questão primeiro, ao que parece da tua pergunta, tu deve ter o que nós chamamos de banco de horas. Então, assim, é importante que o nosso espectador saiba, e aí às vezes se fala muito que a legislação trabalhista é muito protetiva, ela inviabiliza várias questões, até no cenário econômico e social, mas na verdade não é bem assim. Porque a própria lei traz várias brechas em que há a possibilidade de se flexibilizar a certas coisas. E aí eu provoco o nosso espectador, porque com certeza, se os trabalhadores forem questionados, eles vão preferir receber horas extras a ter banco de horas ou quem sabe um regime compensatório, né? Então, o que se faz nesses casos? Bom, em vez de o empregador pagar a hora extra, nós vamos computando essas horas extras num chamado banco, e aí esse trabalhador, ele tem que gozar uma folga, ele tem que ter a folga, ou então o empregador tem que pagar essas horas, se expirar do prazo do banco e não houver o pagamento, né? Então, a primeira questão tem que ver como é que ficou acertado, por quê? Porque a reforma trabalhista, de fato, flexibilizou a questão da utilização do banco de horas. Esse banco de horas, ele derivou das convenções coletivas, que é o que nós chamamos de dissídio, o sindicato negociou o banco de horas ou o teu empregador te chamou e disse, não, vem que no teu caso a gente vai fazer um banco de horas. Porque aí isso vai ter variação em relação ao prazo que o empregador tem para efetivamente pagar esse valor. E com relação às férias, bom, se eles não pagarem o banco efetivamente quando dá saída de férias porque não expirou, com certeza quando esse trabalhador retornar, ele tem que receber esses valores, né? Porque até a gente teria uma invalidação desse banco de horas caso o empregador não cumpra com o pagamento. E aí sim esse trabalhador vai ter direito a todas as horas extras. Então, claro, aqui a gente precisaria ter uma maior informação sobre essa troca em relação ao RH e se o banco de horas que o Rogério tem, ele é pactuado diretamente com ele, ou seja, o Rogério sentou com o empregador e firmou o banco de horas, ou se existe uma previsão lá do sindicato estabelecendo esse tipo de negociação. Que coisa, né? Fala bastante a doutora Carolina aqui, né? É professora universitária, né? Ela tem que dar as aulas dela. Então, fica aqui. Mas doutora, nós vamos fazer o seguinte, até para a senhora tomar um golinho d'água, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é bem rápido. É só o tempo da senhora tomar esse golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa Consumidor em Pauta e hoje estou falando do direito do trabalho. Estou conversando aqui com a doutora Carolina Mayer Espina, que está no lugar do doutor Marcelo Armigleto de Jesus aqui. E hoje ela está nos dando esse prazer aqui e está brilhantando esse programa. Eu vou fazer uma nova pergunta aqui, que é de um anônimo também. Ele diz o seguinte, trabalho há dois anos sem carteira assinada. Agora meu patrão solicitou a carteira para assinar. Esses dois anos serão contados ou somente a partir da data que ele colocar na carteira? Ele pode assinar retroativo ou não pode? Bom, ótima pergunta. Primeiro até quero aproveitar o registro para agradecer o Marcelo que me fez o convite. A gente sempre faz essa dobradinha, então deixo meu abraço aqui, meu agradecimento especial a ele. E com relação à pergunta do nosso anônimo, na verdade é assim, primeiro, obviamente esses dois anos que tu trabalhaste sem a carteira assinada, alguma coisa tem que ser feita com eles. Ou seja, ou teu empregador assina a carteira retroativo, que isso é sim possível, qual é a dor no bolso do empregador aqui? É que ele vai ter que recolher as contribuições previdenciárias, que é aquele valor destinado à previdência social, que vai servir depois no futuro para fins de aposentadoria, e por que eu estou dizendo que vai doer no bolso? Porque obviamente ele vai ter que pagar esses valores atualizados com juros, etc. Mas em princípio, se ele quiser de fato regularizar a tua situação, ele vai ter que assinar essa carteira retroativa e recolher as contribuições do período. Bom, mas imaginemos que o empregador não quis, ele resolveu que vai assinar dali para frente. Como é que fica a situação desses dois anos? Perfeitamente possível que se realmente o teu contrato for rompido, ou seja, saíres da empresa, saíres do trabalho onde tu estava prestando teus serviços, é possível sim ajuizar uma ação trabalhista, em que tu vai pleitear o reconhecimento do vínculo empregatício desses dois anos. E um detalhe importante, viu Machado? As ações trabalhistas que visem ao reconhecimento do vínculo, elas são imprescritíveis, como a gente chama. Então, quer dizer, o trabalhador, se daqui a pouco lá na frente, ele se der conta que estão faltando esses dois anos para fins de aposentadoria, ele pode sim buscar a assinatura desse período para fins previdenciários. Então, fica a critério do empregador, mas se ele não fizer no tempo correto, esse empregado pode buscar justiça e exigir aqui sim que haja o reconhecimento do vínculo com a assinatura da carteira de trabalho. A pergunta agora é da Paloma, e ela diz o seguinte, ainda não tirei todos os dias das minhas férias do ano passado, e a deste ano já está vencendo. Posso emendar os dias que faltam com os dias das férias de agora? Pergunta a Paloma. Pode ou não pode, doutor? Pois então, Paloma, poder, tu podes, mas aqui a gente de novo vê uma violação a um direito trabalhista claríssimo. Por quê? Porque a gente sabe que a lei estabelece que o empregado vai ter direito ao gozo das férias quando ele implementa os 12 meses que nós chamamos de período aquisitivo. Então, o empregador, depois desses 12 meses que efetivamente foram completos, que o trabalhador entrou na empresa, o empregador passa a ter 12 meses para conceder as férias para esse trabalhador. Se ele não concede nesse prazo, ele está em atraso, e por esse motivo a própria CLT diz que esse empregado vai ter direito a receber as férias em dobro. Então, quer dizer, no caso da Paloma, conforme o questionamento que ela nos fez, ela vai poder de fato emendar, vai, mas esses dias que estão em atraso, o empregador vai ter que pagar em dobro, porque ela já deveria ter gozado quando do período concessivo desse período anterior que ela adquiriu o direito às férias. Então, o poder pode, mas tem que cuidar lá a hora do extrato de pagamento, do recibo de pagamento das férias, para verificar se o teu empregador pagou esse valor em dobro das férias que estavam vencidas. Está vendo, dona Paloma? Então, tenha o cuidado de olhar direitinho aqui, como disse a doutora Carolina. Olhe bem para não ficar nenhuma coisa para trás aí. A pergunta agora é da Anísia. A Anísia, primeira vez que eu vejo esse nome, mas tudo bem. Meu filho tem 24 anos e está procurando trabalho. Foi uma empresa e querem contratá-lo como um aprendiz, que ganha bem menos. E a dona Anísia quer saber se eles podem fazer isso, doutora. Bom, ótima pergunta, Anísia. O que a gente tem a dizer para o nosso espectador aqui? O contrato de aprendizagem tem muita gente que confunde e acha que a gente só pode ter menor aprendiz. Mas, na verdade, não. A CLT estabelece que, de fato, a gente pode ter contrato de aprendizagem entre os 14 e os 24 anos. Mas, no caso do teu filho, nem faz muito sentido, a não ser que a empresa já esteja planejando contratá-lo e despedi-lo, porque, com certeza, quando ele completa os 24 anos, ele deixa de ter essa condição de aprendiz. Então, ou a empresa vai ter que romper o contrato com ele, ou vai torná-lo efetivo com a legislação trabalhista típica, incidindo no contrato de trabalho. Se ele está com 24 anos, ainda é possível utilizar a aprendizagem, mas vai ser o último ano, depois não se cogita mais a utilização desse contrato. Quero lembrar a todos vocês que esse aqui é um programa de perguntas e respostas e eu gostaria imensamente de dizer aqui os endereços que vocês podem mandar, os questionamentos de vocês. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou, então, para o nosso WhatsApp. Todas as perguntas serão respondidas aqui no programa. Doutora Carolina, tem uma pergunta de uma anônima aqui. Meu empregador vai das férias coletivas. Isso vai reduzir o meu período de férias individual? Vai, doutora? Na verdade, depende. Até eu brinquei, que é a rodada dos anônimos. Mandem os nomes, gente. Então, olha só. Nesse caso das férias, o que é importante saber? De fato, tem estabelecimentos que optam pela utilização das férias coletivas. Tem muitos ambientes, muitas empresas que acabam optando por férias coletivas justamente porque facilita. Daqui a pouco é um período que tem menor demanda, é melhor todo mundo sair e depois retoma as atividades empresariais normalmente. Então, a primeira coisa que é importante o nosso espectador saber é que a empresa tem, sim, a faculdade de utilizar as férias coletivas. Agora, com relação ao período, tudo vai depender. Obviamente, se a empresa utilizou aqui o critério de dar 20 dias de férias coletivas, isso não prejudica o direito que a trabalhadora ou o trabalhador tem de gozar os outros 10 no período que for conveniente. Agora, se a empresa opta por dar 30 dias de férias coletivas, aí não tem o que fazer, vai ter que usufruir as férias nesse prazo, porque realmente é um direito que está previsto na legislação como opção da empresa e aí ela só vai cogitar de novas férias no próximo período concessivo. Agora, claro, se não pegar o período todo, tira as férias coletivas e depois vai ter direito a complementar o período quando for mais conveniente. Aí, claro, o empregado e o empregador geralmente chegam aqui no acordo de cavalheiros para saber o melhor período para tirar o restante das férias. A doutora Carolina falou aqui nos anônimos, é que os anônimos têm muitos, que pedem para não dar o nome, certo? Ou o endereço. Mas a Maria Lúcia fica com todos os, que é a nossa produtora, ela fica com todos os endereços lá guardadinhos, direitinho. Temos aqui a pergunta do Fernando. Fui contratado por uma terceirizada para trabalhar em uma empresa. Descobri agora que tem funcionários dessa empresa que fazem a mesma coisa que eu, ganham bem mais. Isso é legal? Pergunta o Fernando. Pois é. Chega a me dar uma dor no coração quando eu escuto perguntas sobre terceirização. O que o nosso espectador tem que saber? Na verdade, a gente sempre teve um entendimento bem protetivo para a figura do trabalhador envolvendo terceirização. Então, até se a gente cogitasse a análise disso há alguns anos, a gente diria, olha, terceirização é algo completamente excepcional. Por quê? Porque, por exemplo, empresas não vão poder terceirizar suas atividades fim. Teriam só alguns casos em que isso seria possível e mediante prova da necessidade dessa questão de aumento transitório de mão de obra, necessidade de maiores contratações. Então, era muito claro na justiça do trabalho, principalmente, que terceirização, por exemplo, de atividade fim, e aqui a gente pode dar um exemplo. Nós estamos aqui, num programa de televisão, imaginemos que os jornalistas pudessem ser terceirizados. Quando se tinha o entendimento de que não poderia se utilizar a atividade fim, os jornalistas, se eles fossem terceirizados, eles conseguiriam o vínculo de emprego com as respectivas emissoras. Mas, de uns anos para cá, as coisas não ficaram fáceis para a vida dos terceirizados. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, de uma forma até angustiante, chocante, e para quem estuda direito do trabalho de uma forma triste, entendeu que, como nós temos que dar uma primazia aqui à livre iniciativa, que seria até uma sobreposição à ideia do valor social do trabalho, que são direitos constitucionais tão fortes e tão importantes para as relações de emprego, o STF entendeu que, com base na livre iniciativa, seria possível terceirizar tudo. E, quando eu falo terceirizar tudo, gente, é terceirizar tudo mesmo. Se eu estou nessa emissora e a emissora quisesse terceirizar o serviço de jornalistas, por exemplo, pode. Se eu estou numa loja de departamento e se essa loja de departamento quiser terceirizar a atividade dos vendedores, ela poderia. Por quê? Porque se entende que isso ajuda a alavancar a economia do país. Então, aquele entendimento que nós tínhamos, por exemplo, que não poderia terceirizar a atividade fim, isso caiu por terra. E hoje, na verdade, Machado e quem está nos ouvindo em casa, é importante saber que a gente só vai conseguir afastar essa ideia da terceirização se eu demonstrar que está ocorrendo uma fraude e que eu sou, de fato, subordinada àquele tomador de serviços. No caso do Fernando, também é uma questão negativa que a gente passou a encarar. Por quê? Porque por muito tempo as decisões estavam no sentido de que, se o terceirizado fazia as mesmas atividades do trabalhador efetivo, ou seja, aquele contratado da empresa, se isso ficasse demonstrado, a empresa prestadora de serviços deveria garantir para ele exatamente os mesmos direitos. Porém, o STF, mais uma vez, vem e diz que não há como gerar esse encargo para o prestador de serviços. Então, quer dizer, por mais, desculpa a palavra, bizarro que pareça, por mais absurdo que pareça, Fernando, lamentavelmente, o fato de tu estares trabalhando numa empresa como terceirizado, desempenhando as mesmas atividades de alguém que é efetivo da tomadora de serviços, lamentavelmente, com a evolução das decisões judiciais aqui, de forma absolutamente negativa, não há o que fazer. Simplesmente é aceitar essa condição, porque para o Supremo não há como imputar aqui ao prestador de serviços os ônus e as incumbências que são cumpridas pelo tomador. E aí não restaria outra alternativa para o Fernando e para tantos outros que não fosse a de demonstrar que, na verdade, aquela terceirização é fraudulenta, porque ele está subordinado, sim, ao tomador de serviços. Mas hoje a gente sabe que isso está cada vez mais difícil. Então, lamentavelmente, Fernando, no cenário atual que nós estamos vivenciando, e olha, daria um programa só para falar de terceirização, mas assim, em linhas gerais, lamentavelmente, conforme tu trouxeste a pergunta para a gente, não há muito o que fazer e realmente o prestador vai cumprir os direitos com base no contrato que tu tens com ele, enquanto os trabalhadores do tomador vão ficar sujeitos ao contrato que fizeram diretamente com a empresa. Pois é, doutora Carolina, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Esse programa estará de volta amanhã aqui e eu estarei junto para falar mais uma vez de Consumidor em Pauta. Lembrando a todos vocês também que esteve aqui conosco a doutora Carolina Maia de Espina, que é advogada e professora universitária. Muito obrigado e até lá.